Na ficção e nos filmes, existe uma heroína com superpoderes que vive numa ilha repleta de guerreiras, sendo esta ilha só de mulheres. Mas você sabia que na vida real existe uma ilha assim, com 60% da população composta por mulheres? Um paraíso localizado no Caribe, próximo à Venezuela. Hoje apresentamos Curaçal, o paraíso de mulheres. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Segundo o último censo de 2021, Curaçal conta com uma população de 160 mil habitantes, sendo 60% mulheres, ou seja, 96 mil do sexo feminino. Localizada no Caribe a 560 quilômetros de distância da Venezuela, Curaçal é uma ilha holandesa que compõe as pequenas antilhas no sul do mar do Caribe. Só lembrando que as grandes antilhas são as ilhas das Bahamas, ilhas Caimã, ilhas turcas e caicos. Então, Curaçal é daquelas ilhas paradisíacas que vemos nos filmes, repletas de belezas naturais, praias de águas cristalinas com um azul incrível. É como se o céu estivesse ao contrário nessas praias. Um fato curioso é que muitos desses sites de apostas que vemos na internet têm a sede principal das suas empresas lá em Curaçal, devido à pouca fiscalização do país. Um verdadeiro paraíso fiscal. Esse nome Curaçal originou-se nos séculos XVI e XVII, quando os primeiros colonizadores espanhóis e também marinheiros portugueses ficavam doentes nos navios por falta de vitamina C principalmente. Por esse motivo, esses doentes eram deixados na ilha à própria sorte. E tempos depois, quando os navios retornavam, eis que todos estavam curados e saudáveis, gerando assim o nome Curaçal, que significa a arte de curar ou algo do tipo. Teorias afirmam que provavelmente eles eram curados devido às variadas dietas envolvendo os diversos tipos de frutas que haviam por lá. Fato é que, historicamente em batalhas, os holandeses tomaram a ilha dos espanhóis em 1634, tornando a ilha uma colônia neerlandesa. A população da ilha, na sua maioria, são poliglotas, sendo falado a língua indígena antiga chamada papiamento, aliás, é a língua falada pela maioria da população, o neerlandês, o espanhol e o inglês. Puxa vida, olha isso! As etnias são as mais variadas. Família, imaginem 160 mil pessoas e uma mistura de afrocaribenhos, neerlandeses, latino-americanos, franceses, asiáticos do sul e do leste, portugueses e levantinos. Levantinos, para quem não sabe, são povos da região de Levante. Aquela região da Síria, Líbano, Iraque, Irã, Jordânia, Israel, não sei ao certo todas, mas fica ali naquela meiuca do Oriente Médio, beleza? Essas misturas étnicas ao longo dos anos acabou por gerar uma população muito bonita e diferenciada, fazendo com que atraia muitos turistas o ano todo pelas belezas naturais paradisíacas e pela beleza do povo. Atualmente, Curaçal é o lugar predileto de muitos homens e jovens solteiros que vão para lá em busca de mulheres para casar ou viver aventuras inesquecíveis. O que vocês acharam de Curaçal, a Ilha das Mulheres? Deixe aí nos comentários abaixo. Família, então é isso! Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!